E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal, dessa vez vou estar ensinando a vocês como tirar a maioria dos lags aqui do Free Fire, beleza? Aqui no nosso J5 Prime, beleza? E também pode se aplicar aí a outros celulares da Samsung, Motorola e tal, os celulares fracos, 1, 2 GB de RAM, beleza? Também depende muito do seu processador que você está usando, beleza? Porque o Fomidia até que é um processadorzinho bem ruimzinho, beleza? Então, isso aqui eu acho que não vai fazer tanta diferença para você, beleza? Então, primeiramente o que você vai estar fazendo? Você vai estar limpando a sua tela inicial, deixar nada aqui, beleza? Tirar tudo, tirar tudo, tudo, tudo mesmo, beleza? Não deixar absolutamente nada. Deixei só os dois aqui que é para ficar organizadinho aqui, beleza? Para vocês. Nesse método que eu vou estar ensinando para vocês hoje, eu não vou estar usando nenhum tipo de aplicativo externo, beleza? Até porque quando você usa um aplicativo para fazer outra função no seu celular, esse aplicativo está consumindo memória RAM e ele está, tipo, te burlando, beleza? Te tapeando aí e não vai te dar o resultado que você quer, beleza? Então, sem mais enrolações, eu vou entrar aqui logo nas configurações. Depois que você já tirou tudo aqui da sua tela inicial, deixou nada aqui, zero, beleza? Você vai entrar nas suas configurações. Vai vir aqui, primeiramente, em notificações, beleza? Vai vir aqui, ó, selos nos ícones. Beleza? Estava, 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 sentia alguém me chamando, beleza? Você vai estar desativando isso aqui, beleza? Desativou isso aí, você volta. Agora você vai estar tirando todas as configurações, o seu direito de notificação aqui dos aplicativos, beleza? Vai tirar de totalmente tudo. Não vou tirar aqui do gravador, mas dos outros. Vou voltar tirando tudo, beleza, pessoal? Você pode estar tirando de todos aí. Deixa aí apenas o... Se você criar conteúdo pro YouTube, beleza? Você deixa apenas o YouTube aí pra você, beleza? Fez isso, tá de boas. Agora você volta, volta de novo, beleza? Agora você vai estar fazendo o quê? Quando você for jogar, você vem aqui no aviãozinho, né? Modo offline. Vai clicar nele, beleza? Clicou nele. Depois você vai estar ativando apenas o Wi-Fi, beleza? Eu não vou estar fazendo isso porque eu estou esperando os sete dias pra eu fazer root, beleza? E se eu fizer isso, eu desconectar da internet, acabou. Eu tenho que começar totalmente do zero, beleza? Começar de hoje, então. Contar os sete dias de novo. E eu não quero isso, então eu não vou estar apertando, beleza? Então agora vocês vão estar descendo mais um pouco. Vai vir que recursos avançados, beleza? Jogos, beleza? E vai estar desativando esses dois vilões aqui, beleza? Que pra você aí que não sabe, esses dois aplicativos ficam rodando no segundo plano enquanto você está jogando, beleza? E aplica quanto mais aplicativos rodando no segundo plano enquanto você joga, mais sua gameplay vai ficar travando, beleza? E ficar meio lenta e bugada, beleza? Então, aconselho você a desmarcar os dois ou marcar apenas o Game Tools, beleza? No meu caso, vou deixar aqui só apenas o Game Tools. Voltando, novamente, você vai estar saindo dessa aba de novo. Vai vir em manutenção do aparelho, beleza? Vai esperar ele dar uma carregada. E você vai estar clicando aqui em otimizar agora, beleza? Vai estar esperando mais um pouco aí, beleza? Meu status aqui é de 90, beleza? Aqui você vai ver que a busca de vídeos está desativada. Você vai estar clicando pra ativar. Vai concordar aqui com os termos, beleza? E vai deixar seu celular em 100, beleza? Feito isso, você vai vir aqui e vai dar um concluído, beleza? Deu concluído aqui, beleza? Aqui deu um status de excelente pra você. Agora você vai vir aqui na abinha de memória RAM, beleza? Vai clicar nela aqui. Cliquei, beleza? Agora você espera. Vai vir aqui em exibir mais. E aqui você pode estar vendo os aplicativos rodando em segundo plano, beleza? E aí, agora você vai estar simplesmente clicando aqui em limpar. Esperou aí o processozinho acontecer rapidão, beleza? Agora você já pode estar voltando. Lembrando que isso aqui não é toda vez que funciona, beleza? Algumas vezes funciona. E a maioria dos aplicativos, eles voltam automaticamente a voltar a funcionar, como se você não tivesse feito nada, beleza? Essa Google Play Store aqui é um exemplo, é um bom exemplo pra isso, beleza? Pra você poder ver que isso realmente acontece. Você para ela e ela continua fazendo como se você não fosse ninguém, beleza? Aqui você vai vir aqui em aplicativos agora, beleza? Agora nós vamos vir aqui e vamos estar desativando alguns aplicativos aqui, beleza? Faça somente o que eu fizer. Não desativa aplicativos que você não sabe pra que serve, beleza? Vamos desativar isso aqui, esse bring thing aqui, beleza? Caso você não use. Eu não uso isso aqui, então eu vou desativar essa porca aí aqui, que pra mim não serve pra nada, beleza? Vamos estar descendo mais um pouco. Você vai vir aqui no Chrome, beleza? Vai vir em armazenamento. E vai gerenciar o armazenamento. Vai esperar carregar isso aqui. Vai vir em limpar todos os dados e vai dar um OK, beleza? Depois você volta. Quando você for jogar, vem aqui e desativa ele, beleza? Desativou. Vou jogar agora, vou desativar, beleza? E você vai dar um OK aí, beleza? Desativou, você volta, beleza? De boa. Agora você vai estar vindo aqui no clima, beleza? Que também na hora que você está jogando, por incrível que pareça, aparece bem aqui, ó. Sua cidadezinha e o clima para hoje, beleza? Acho muito paz isso aí, que eu não tô nem aí pro clima, tá ligado? Beleza? Esse compartilho de link aqui não dá pra você desativar, então você só força a parada, beleza? Volta. Com seus contatos você não mexe. De seu jornal você vem e desativa. Desativa. Volta. Beleza? Vem no Google Drive, desativa ele também, beleza? Vem no e-mail. Não dá pra desativar, então você força a parada apenas. Volta de novo. Vem no Excel e desativa. Vem no Facebook e desativa. Vem no Facebook App Install, beleza? Você desativa ele. Você volta. Não aperta em OK, porque senão ele vai apenas redefinir para os padrões de fábrica, beleza? Vem no Facebook App Manage, beleza? E desativa. Desativa. Cancela. Beleza? E deixa apenas isso. E você vai vir aqui em Facebook Service, beleza? Vai desativar e vai dar um Cancelar depois. Feito isso. Você volta. Vem aqui no Finder, beleza? Dá uma força a parada aqui. Forçou, beleza? Agora você vem aqui no Photos. Desativa ele, beleza? Desativou ele. Agora você vem aqui no Gak Store, beleza? Vem também e força a parada dele. Volta. De novo. Beleza? Agora você vem no Gummy Launch. Gummy Launch, como você for preferir falar. Vem em armazenamento. Vem limpar o cache, beleza? Depois volta. Vem em força a parada e força a interrupção, beleza? Depois volta. Aí, agora você vem aqui no Gmail. Caso você não use também. Desativa ele, beleza? Depois você vem no Google. Eu acho que para você aí, você só usa aí apenas o Chrome, beleza? Eu prefiro usar só o Chrome, então eu venho aqui e desinstalo ele aqui, beleza? Dou Cancelar. Depois eu forço a parada. Depois eu venho umas ideias. Limpo o cache aqui também, beleza? Depois eu volto. Agora eu desativo também esses dois aqui. Eu vou play filmes e o Google Play Música, beleza? Desativo os dois. Agora você vem aqui na Google Play Store e desativa ela também. Como nós podemos ver lá que ela estava consumindo 50 e poucos de memória RAM, beleza? Agora você também vem aqui no... Esse gravador de voz não dá para você desativar. Vem aqui no Hangouts e desativa ele também, beleza? Agora você já pode estar voltando. E desativa o manual do usuário. Manutenção do aparelho não dá para desativar, então você força a parada. Mecanismo de conversão de texto, você pode estar desativando ele, beleza? Volta. Desativou isso aí, você agora vem e desativa o OneDrive, beleza? Pacote de acessibilidade, você desativa. Beleza? Cancela. Feito isso, você vem aqui em pasta segura e desativa também, caso você não use. Power Point você desativa também, beleza? E agora Samsung Cloud não dá para você desativar, então você apenas força a parada. Beleza? Samsung Health aqui você desativa. Samsung Internet não dá para desativar, então você apenas força a parada, beleza? Você volta. Samsung Max você desativa. Samsung Notes não mexe, beleza? Samsung PES também não. Samsung Postsivice. Você vai dar apenas a força a parada nele aqui, beleza? Samsung TMS também não dá para desativar, então você força a parada. Skype você desativa, caso você não use. E aqui o Word você desativa, beleza? Workspace não dá para você desativar, então você apenas força a parada dele, beleza? YouTube aqui eu recomendo você vir aqui em armazenamento. E limpar todos os dados dele, beleza? E por todos os dados agora você pode voltar e deixar ele aí de bolsa. Agora vamos estar voltando aqui, vamos em manutenção do aparelho. E agora vocês vão ver a mágica aqui na memória RAM, beleza? Vocês puderam ver que tinha 700 e alguma coisa, agora tem 695, beleza? Então vamos em RAM e vamos limpar novamente que vocês vão ver a mágica, beleza? Não é uma mágica assim tão... Mas na hora de você estar jogando aí, melhora bastante. Vocês podem ver que a Play Store saiu daqui, beleza? Quando você for usar essa, você só vem aqui e ativa. Agora vocês podem ver que ficou 772 MB livre, beleza? E isso é uma coisa bastante boa aí quando você for jogar, beleza? Então agora você vai vir aqui e descer bastante, beleza? Você vem aqui em número sobre o telefone, vem aqui em informações sobre o soft, vem aqui também em número da copilação e ativa o modo desenvolvedor, beleza? Desativou, se volta, vem em opção desenvolvedor, beleza? Desce. Desce, 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 desce. E vem aqui nessa escala de janela e deixa tudo desligado 0,5X, beleza? Recomendo você deixar tudo em 0,5, beleza? Caso você desligue, fica um pouco feio aí a sua interface, beleza? E aqui, por aqui, é tudo isso, beleza? Não precisa mexer em mais nada. Só aí sumir, beleza? Agora você pode voltar. E aqui você já pode estar vendo a melhor fluidez aí na sua... Tá na tela inicial, beleza? Então, eu acho que esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí se funcionou pra vocês, ficou melhor, se ficou mais ruim, beleza? E deixe suas sugestões de vídeo aí no comentário aí também, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho